Tem gente que acha que feminicídio é matar uma mulher. Não é só isso, né? O artigo 121 do Código Penal é bem didático. Haverá o feminicídio quando, primeiro, o crime envolver violência doméstica, aqueles cinco tipos de violência que a Maria da Penha elenca. Ou, quando houver menosprezo, desprezo ao fato de ser a vítima, uma mulher que a gente conhece por misoginia. Essa é outra confusão que se faz também com a violência contra a comunidade LGBT, que ia mais, né? Muita gente fala assim, ou não, mas sempre morre gente, né? Eles falam assim, eles não enxergam que foi uma pessoa que sofreu violência? Por conta de uma orientação sexual ou de uma identidade de gênero, não é isso? O Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT, que é mais no mundo. No mundo. Que coisa. Isso é um absurdo. E mais absurdo ainda é nós termos em Brasília um congresso homofóbico. Que isso, fai, é homofóbico e eu vou dizer porquê. Hoje a comunidade LGBTQIA+, tem o direito a doar sangue. Quem deu o direito? O Supremo. Hoje a comunidade LGBTQIA+, tem o direito a adotar criança. Quem deu? Conselho Nacional de Justiça. Hoje as mulheres trans também podem ser amparadas pela lei, a Maria da Penha. Quem deu isso? Conselho Nacional de Justiça. Hoje, quando eu pratico a homofobia, ela foi equiparada ao crime de racismo. Quem deu? O Supremo. Note que todos os direitos que a comunidade LGBTQIA+, tem, são direitos que o judiciário deu. Não passou pelo parlamento. O parlamento se recusa a criar leis que protejam este grupo. Que coisa, né? O hétero paga imposto. Sim. O gay também. E aí? Claro, claro. Como é que faz? Como é que a lei protege um e o outro não? É uma palhaçada, uma vergonha, que eu fico revoltada, você me desculpe. Não, não. Eu fico também. Eu tive a honra de ser convidado para ser membro do Mães pela Diversidade, que é um grupo de mães. Que legal. Que, enfim, protegem os seus filhos dessas barbaridades. E foi lá que eu percebo que quem não vive isso na pele, tem dificuldade de entender. Por que que o seu filho que sai na rua pode ser submetido a uma violência ou até a morte no país que mais mata no mundo? Todo mundo tem o direito de viver da forma como acha que deve viver. É. Desde que não. Até a próxima.